Estou procurando um amigo. Ele está com uma coisa que me pertence, sabe? Uma coisa muito valiosa. Conheço o meu senhor. Sorte sua. Nasal meu. Eu não sou homem de me esconder debaixo da barra de ninguém, Sibirino. Se olha pra todo mundo a notícia de quem pegar esse ar vai ganhar uma recompensa gorda minha. Não vai sobrar mais nem um buraco de agulha pra esses heréias se esconderem. Não, 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 não. Eu não gosto de tu. Eu não gosto nem um pouco de te ver na garupa da moto do meu homem. Jurei que ia te seguir até o inferno. Agora tu quer ir sozinho com essa genza. Eu quero ir embora, meu amor. Jurei. Um homem só é feliz quando morre. Perdi cira, perdi fumaça, perdi ariano, perdi todo mundo. Pelo amor de Deus, pare de me olhar. Pare de me olhar, senão eu lhe sangro agora. Você não vou embora, não. Não vou, não. Era pra tu proteger ele. Partiu do meu homem. Cada dia vieram! Tchau, tchau.